Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Queria que ele simplesmente desistisse. Seria até engraçado se isso acontecesse. Ele tava se gabando horrores no telefone. É. Naquela hora... Não. Primeiro, a situação foi... Então significa... Significa... Talvez ainda... Nesse caso, isso não funciona nada. Pelos meus amigos. Sim. Por que esse é um milho? Mashron? Oh, Kashra. Oh, Kashra. Pode chamar todo mundo? Hã? Beleza, né? Vou chamar todo mundo. O que foi, Mashron? Eu só... Queria entender. Tentar entender os eventos que estão acontecendo agora. Quero fazer algumas perguntas a todos. Vocês só precisam responder de forma sincera e rápida. Passei uma interrogação. Isso é importante agora? Não seria melhor pensar nessas coisas depois? É necessário sim, porque... Pode haver um inimigo entre nós. Meus amigos são a coisa mais importante pra mim. São relações mútuas preciosas. Acreditamos uns nos outros. Cuidamos uns dos outros. Farei qualquer coisa pra proteger vocês. Porque esse é o meu propósito. Para isso, eliminarei qualquer inimigo. Inimigo? Exatamente o que você pensou. Há alguém mentindo e enganando a gente. Ele quer prejudicar a todos. Uma coisa dessas não pode acontecer entre amigos. Certo? Os olhos do Mashron estão tão frios. Espera. Nosso único inimigo é o Gáscara. Certo? Não era você que queria trancar todo mundo aqui pra escaparmos daquele cara? A situação mudou. Também me sinto mal por duvidades dos amigos. Mas isso é para o bem de todos. Bem, vamos começar. Em primeiro lugar, vamos verificar o histórico até agora. A noite fora de hoje foi realizada com o propósito de aprofundar as amizades entre todos. Os participantes éramos nós e a diretora. No entanto, ela se atrasou devido a negócios. A gente se reuniu do meio-dia. Brincamos juntos. Preparamos um jantar. E depois relaxamos um pouco. Às 21 horas, ouvimos a história de terror sobre o Jardim Mebuki. E teve o teste de coragem. Acho que isso aconteceu em poucas palavras. Acho que isso que aconteceu em poucas palavras. No entanto, assim que o teste começou, o Ken, que foi o primeiro a entrar na outra ala, morreu. Para piorar a situação, não conseguimos contatar o exterior e a estrada foi bloqueada por um deslizamento de terra. Estamos encurralados. Aí, recebemos uma ligação do assassino Cáscara. A Lady Bara não estava lá durante a ligação. Como ela sabe o que aconteceu? Me contaram, há pouco, que ele vai matar a gente. Isso mesmo. Foi por isso que pensei que seria mais seguro ficarmos juntos. Chamei o Okashira e a gente se escondeu atrás de uma mesa. Depois disso, houve uma queda de energia. Eu, a Meme e o Okashira, vimos um cara com máscara de gato. O Gáscara, provavelmente. Era grande e assustador. Noca, você e o Sol também viram, certo? O Gáscara? Vimos. O Sol entrou em pânico e desmaiou. Aí, vocês se juntaram a nós depois de fugir. Correto? Sim. E agora, estamos todos aqui. A propósito, mais alguém viu o Gáscara? Parece que não. Então, com o que você está preocupado? Algumas coisas, mas acho que a primeira é a ligação do Gáscara. Ah, e mais uma coisa. Não vou lá fora. Coloquei explosivos nas portas e janelas. Se tentarem abri-las, vão morrer. Só para que saibam, eu sei quanto vocês são. E também sei como são suas aparências. Não adianta tentar, não adianta tentar entrapassear. Vocês não acham que ele estava muito bem preparado para ser só qualquer um que decidiu fazer isso do nada? O ataque do Gáscara com certeza foi planejado com antecedência. Faz mais sentido pensar que é a obra de alguém que conhece a gente. Precisamos pensar sobre quando esse plano começou e quem está envolvido nele. Ei, o que a diretora disse que precisava fazer hoje? Ah, ela disse que foi na Cidade L para ver alguém. Cidade L fica a cerca de duas horas daqui. É bem longe. Se tínhamos marcado a noite fora, por que ela decidiu ir hoje? Eu não sei os detalhes, mas parece que era um negócio importante, então não tinha o que fazer. Ela disse que voltaria de noite, mas depois me ligou e falou que houve uma mudança de planos. Talvez ela já tenha voltado, mas a estrada está bloqueada pelo deslizamento e não tem como passar. É verdade. Aliás, será que havia algum motivo para os outros professores decidirem não participar desta noite fora? Ah, isso. A diretora falou que eles se acusaram. Recusaram? Bem, não é o trabalho deles, então a diretora deve ter respeitado sem perguntar o motivo, né? Nesse caso, é ainda mais estranho ela deixar a gente para trás para ir ver outra pessoa hoje. Você é suspeita da diretora, Mashiron? Não acho que a possibilidade seja baixa. Não. A diretora nunca faria. Não quero acreditar nisso, mas faz sentido. O Ken foi assassinado durante o teste de coragem e todos nós estávamos na sala de convívio. Seria impossível cometer-nos o crime. Se a diretora fingisse que não está aqui e se escondesse em algum lugar, enquanto esperavam a abertura. E ela lá conseguiria fazer isso com a idade dela? Onde ela estava, então? O telefone tocou, então teria que ser alguém em algum lugar daqui. Um lugar aqui. E, antes disso, verificamos que as portas estavam trancadas. Ninguém viu nada de suspeito nessa hora. Todo mundo estava se preparando para esse condisco de depois disso. Aquela ligação aconteceu justamente quando estava todo mundo junto. Menos a Leijepar. Além disso, se o Gáscara estivesse dirigindo sozinho, haveria o risco de esbarrar em alguém pelo caminho. Mas ninguém viu o Gáscara. Isso não funcionaria a menos que ele soubesse nossos movimentos, certo? O Gáscara não estava sozinho. Ele tinha um cúmplice que sabia onde a gente estava. Então ele está procurando por inimigo entre nós. Só para confirmar, gostaria de saber aonde todos foram depois da ligação. Eu estava na sala de convívio. A Meme também estava lá. Sim. Eu estava na biblioteca com o som. Eu acho que eu estava no corredor do segundo andar. Eu estava no último quarto de hóspedes do segundo andar. Eu fiquei andando por vários lugares. O Gáscara, você confirma as posições deles? Sim. Acho que todo mundo falou a verdade. Certo. Leide Barra, você estava no quarto de hóspedes, desde quando? Desde antes do telefone tocar. Depois que saí da sala de convívio. Fiquei lá trancada desde então. A propósito, a pessoa que ligou não era a Leide Barra, né? Não, não fui eu. É verdade. Para começar, eu nem sabia sobre o telefonema, até me contarem agora há pouco. Ouviu algum som então? O Gáscara disse que estava no banheiro. Você ouviu alguma coisa, já que ele estava perto? Eu fiquei atento o tempo todo, mas... Só ouvi o Hoichi e o Akashira conversando. Estava meio longe, então não entendi tudo. O Gáscara, onde você e o Hoichi estavam conversando? Rafa, fudeu. Tá bom, 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 tá bom. Vamos ser sinceros aqui. A gente sabe que não é a gente. Quer dizer, é a gente, mas não é a gente, né? É o Okashira, mas não é o Okashira, é o Okashira, entendeu? Não é o Okashira, é o Okashira, tá ligado? Então... Assim, não é a gente. Mas se ele fosse para ter o cúmplice, eu vou ser sincero. Eu tenho três suspeitos. Olha, eu sei que quem tá assistindo isso aqui provavelmente é fã, né? Porra, da Lady Bar e tal, mas assim... Eu sei que provavelmente não é ela. Mas ela tá muito suspeita. Tipo, ela foi a única que não tava na sala de convívio na hora da ligação. E o Roit era o que tava mais próximo do banheiro, né? Porque a gente lembra que o banheiro era naquela sala onde o Ken e o Masha não tavam. Antes da história de contar a historinha. E naquela sala da historinha, naquela sala que eles tavam, no corredor tava o Roit. Né? Então eu acho muito, muito engraçado. Tá exatamente o Roit ali perto do telefone. Podendo botar uma gravação. Né? Só falando mesmo. A diretora eu acho meio estranho. Ela é meio velha, né? A menos que ela seja uma daquelas velhas bodybuilders do TikTok. É meio bizarro, né? Mas enfim... Hum... Ai, café expressa é uma merda, mas é muito gostoso. Vamos lá? Cara, eu por mim, eu vou ser sincero. Ah, Bruno, por que você vai ser sincero? Primeiro porque é o Márcio. Tá, tá, sacanagem, sacanagem, vai. Falando sério. Primeiro que não tem como contra-argumentar, tá ligado? Segundo que eu não sou de mentir. Né? Mas enfim... Tenho certeza que era. Em frente ao banheiro, no segundo andar. Aham. Entendi. Acho melhor repensar em sua história. Ninguém se aproximaria desse lugar depois de saber que o Gáscara tava lá. Além disso, acabei encontrando isto na frente desse banheiro. Este é o boneco do Teste de Coragem, não é? Porque ele estava no segundo andar. Foi você que teve a ideia desta noite afora. Também planejou a história de terror e o Teste de Coragem. O gato da história, os bonecos de gato do Teste. O assassino que se chama de Gáscara. E a relação com a diretora. Tenho certeza que tudo isso não pode ser uma coincidência. Conte tudo. Dependendo da situação... O que foi isso? Sol? Não. O que? O que? Está tudo bem agora, Sol? Ele... Ele estava... Para! Se você gritar... Ah! Dá uma boca! Não adianta, Lady Bara. Vitar com o Sol vai ser contraprodutivo. Deixa ele se acalmar. Aqui está em pânico. Sol, está tudo bem. Estamos na enfermaria. Mantenha a calma. O que aconteceu? O gato! O gato preto! Os sapatos do gato! Na sala de aula! E? O gato seria o Gáscara? E os sapatos? Na sala de aula? Sim! Porque eu vi a capa! Mas... Está morto! Porque o gato... Baixo! Desculpa. Eu não entendi muito bem. Não tenha pressa. Explique devagar. Você está sangrando. Não! Não, 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 não! Eu vi! Eu vi! Eu não estou errado! Eu não estou errado! É você! Você que errou! Por quê? Por que você acha isso? Baixa na gargola do moletom do sol. Eu... Eu estou fazendo tudo isso. Tudo por vocês. Então... Por que você? Mas... Machirão levantou a mão. Mas a Nuka o segurou para impedi-lo. Para! Isso é só uma memória. Sinto muito. Podemos... Continuar conversando? Quero... Perguntar uma coisa para a... Nuka. Hum? Você se lembra de... Quando... Viu o Gáscara? Foi... Um pouco antes... De você e eu, a Caixa, Aparecerem e convidarem a gente para vir para cá. Ouvi um som lá fora. Parecia... O interruptor de uma máquina. O som do disjutor? Eu também ouvi. Foi por causa... Foi a causa do apagão. Ah, entendi. As luzes daquela área apagaram. E elas ouviram o som. O som saiu para verificar o som. E foi aí que eu ouvi. Viu ele depois da queda de energia, então? Nesse caso, tem algo estranho. Quando a energia caiu, eu, a Meme e o Okashira vimos o Gáscara indo em direção a outra ala. Mas... Mas... Ouvimos a voz do som? Ah... Naquela hora, quando o som viu o Gáscara no corredor, ele deve ter paralisado. Teve um ataque de pânico. Deve ter sido assim que eles morreram na primeira vez. Okashira, você ouviu alguma coisa? Tenho certeza que eu não ouvi nada, mas... Porra... Cara, eu não tenho muita escolha, tá ligado? Tenho que assim... Fodeu... Acho que não ouvi nada. Pois é. E outra coisa despertou minha curiosidade. Como eles conseguiram escapar do Gáscara? Depois que vimos ele, viemos para o escritório. Só então a gente voltou para procurar. Demorou uns 10 minutos. Mas, Noca, você viu o Gáscara logo depois do apagão, certo? Foi muito tempo. Você poderia ter fugido para bem mais longe, mesmo que estivesse carregando o som. Na verdade, você tinha que ser rápida. Se não fosse, ele já alcançaria. E não há muitos lugares para se esconder entre a biblioteca e a sala de convívio. Há um intervalo de tempo estranho na sua história. É como se ele estivesse... É como se ele estivesse... Se ele tivesse deixado vocês escaparem. O que aconteceu, Noca? Se não conseguir explicar isso, você também é nosso inimiga. Noca. Sou eu. Eu sou o Gáscara. Não. Sério? Sim, sim. A culpa foi minha. E o Gáscara, lá fora, é um ajudante que eu chamei. O que acharam? Foi uma reviravolta bem simples, não é? Acham mesmo que outra pessoa conseguiria matar o Ken? A perda dele não funciona, mas ele é um esportista. O raciocínio do Marshall estava correto até certo ponto, mas ele analisou demais. Ele fica dizendo que amigos acreditam uns nos outros, mas agora está desconfiado? Foi tão engraçado que não consegui conter a risada. A boca de Roit se curvou em um sorriso alegre. Então, você admite que é o Gáscara? Sim, foi o que eu disse. Então, agora que identificou o inimigo, o que você pretende fazer? Eu não vou te perdoar. Matou o Ken e ficou aqui o tempo todo. Com essa calma. Que noxo. Vamos fazer você confessar tudo e te eliminar. Eliminar? A voz agressiva de Mashinou ecoou de uma forma que nunca tinha ouvido antes ele falar. Oh, que medo! Bem, agora que a verdade foi revelada, não faz sentido eu ficar aqui. Estou fora. E acha que vamos rechar? Mashinou! Mashinou puxou uma faca e brandiu em direção de Roit. Se tentar fugir, eu... Então é assim. Eu não vou te deixar escapar. Se hesitar, Roit ergueu sua própria faca, apontando-a diretamente para o rosto de Mashinou. Você tratou isso desde que pegou do sol, não é? Bem, sim. Mas, por que você tem uma? Eu achei necessário, em caso de emergência. Eu acho que a atmosfera ao redor deles ficou tensa. A atmosfera ao redor deles ficou tensa. Beleza. O refeio está na mão. Roit colocou o braço em volta do pescoço do Sol e apontou uma faca para o rosto dele. O que? Me solte! Me solta! Então, o negócio é o seguinte. Se não quiserem que ele morra, me deixem sair sem xia. Brincadeira! Foi mal! Eu sempre quis fazer isso! Espere... Eu tomo o lugar dele. Hum? Você não seria boa de referência. Então me leve junto. Hum? Bom... Tá... Faça o que quiser. Bom... Suponho que você parar de tudo para proteger os seus amigos. Ah, que troca! Bom... É como dizem. A curiosidade mata o gato. Né? E quem procura, acha. É isso então. Me solta! Ei! Roit! O Mastern bate na mesa de repente. Eu... Eu não cometi um erro. Sim. E ele tem que trair o primeiro. Tá... Significa que ele não é o nosso amigo. Então, tudo bem. Sim, sim, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, porque ainda está, ainda, então, tá tudo bem, tá tudo bem, eu ainda. Mastro? Desculpa, eu tô bem. Não se preocupe, vocês estão bem? Estou cansado, certo? A sala tá fria? Estão com sede? Mastro, a Noca e o Sol, tudo bem. Chega, chega de falar deles. Neste momento, só precisamos pensar em sobreviver com quem sobrou. Mas, mas, eu... O Mastro está diferente. Quero ir atrás daqueles três, mas não posso deixá-lo assim. Talvez seja melhor ficar de olho nele por enquanto. Bom, o que importa é que agora estamos em segurança. Mas, foi a escolha certa? O que foi, Alcashira? Mastro olha nos meus olhos. No momento em que eu olhei para aquela íris escura e estagnada, uma imagem surgiu em minha mente. Este lugar de novo... Eu sei o que vocês estão pensando. Sim, é muito babaca eu deixar isso para o próximo episódio. Sim, eu sei, eu sou um cuzão do caralho, um filho da puta. Mas, vocês têm que entender que a história está boa, está progredindo e a gente precisa fazer render, tá? Enfim, você não sabe o quão difícil é encontrar jogos de RPG Maker tão bons quanto esse, tá bom? Tá bom. Enfim, eu vou deixando este episódio por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o like de um porque gostou. Se não gostaram, deixe o deslike de um porque não gostou. Compartilha para amigos, posso gostar do meu conteúdo. Temos o Blue Sky e o LivePix na descrição, caso queira ajudar e contribuir no conteúdo do canal. E temos o Live Segundo na quarta e sexta-feira, a partir das 18 horas. Enfim, muito obrigado. Até a próxima e... Cara, eu... Eu não vou mentir, eu fiquei um pouco assustado. Cara, tá, o Rui tinha um filho da puta. A gente já esperava dele, né? Mas, cara... Vocês podem dizer que eu tô passando pano. Eu tô passando pano, sim. Eu estou a passar pano. Mas eu tô entendendo o Masha. Eu tô do lado do Masha. Cara, eu sei. É complicado você... Você... Calcular tudo perfeitamente para agradar as pessoas. E no final... Tudo tá errado. Você calcula tudo do início ao fim. E... Nada funcionar. Não há coisa que dói... Mais do que isso. É algo horrível... Você machucar seus próprios amigos. Enfim... Coisa... Coisa... Coisa minha. Tchau. Tchau.